Com a cabeça entre as mãos, semei outro um pouco lhe traço No chão, pelo que traço, pela dor, bem fozada Enquanto eu agora me acriar, me engasso, bacia e um pateiro Vou me levar e por aqui, pra ver a ego de nada Se eu estiver para a urina, rescata-me na tostada Viva o caminho matando, até o forçar o mamar Se eu estiver para a urina, rescata-me na tostada Viva o caminho matando, até o forçar o mamar Até o forçar o mamar Até o forçar o mamar Muito obrigado!